Música Pessoal do canal Pessoal Pessoal tá cobrando aqui Dos vídeos no canal Do nosso canal aí Do Tornaria Marília No Youtube né Isso acontece pessoal Dá uma satisfação pra vocês aqui Nasceu o nosso bebezinho aqui Tá aqui atrás Tá dormindo agora Mas a noite ele não dormiu Então sejam pacientes aí Conosco aí Tá bom Ao tempo que passar aí Vamos fazer os vídeos aí Pra vocês acompanharem no canal Tá bom Vamos ver se já fazemos Algum serviço hoje aí Vamos filmar aí Pra poder E editar Apresentar pra vocês Tá bom Tenha uma boa semana aí Hoje é dia Primeiro de outubro Daqui sete dias Nós temos que ser muito responsáveis Em quem votar Espero que Você que esteja assistindo aí O canal Possa pensar realmente Na Nos seus pais Na sua família E E nas futuras gerações Tendo pessoas realmente de bem No No nosso Governando nosso país Beleza galera Forte abraço aí Deus abençoe vocês Uma boa semana Tchau 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 Tchau